Música Surto Covid-19 em Pemoso e a Wuhan Centro, Hubei, China e a fim de dezembro tem agregado em ruas são recensia por ameaça e marrota no vida e o mundo a ter prevê-lo em Mourasne. Nação Roto-Roto tenta for segurança e abanenação por derralar o lockdown no estado de emergência a Nessã e a Timor-Leste. Música Timor-Leste implementa estado de emergência a rua e a Fulano-Março Bainira resiste a caso positivo ida para Covid-19 Durante Fulano-Tolo estado de emergência o governo limita a atividade rota e inclui movimentação e manotransporte público Horazão atua fácil governo Controla surto, né? Música Atividade híra que não é parado e a período estado de emergência a Makanê-san Processo de aprendizagem e a Território Tomac Missa Dominical Movimentação de Transporte Público Atividade Negócio e Remarcado Nodalang Lining Atividade Desporto Inclui Sira Selog Música No cumpre Regra Sira que não é forçai Rússia Organização Mundial Saúde O Ministério Saúde da Prevenção Covid-19 Lhe rússia distanciamento social No físico Adopta saúde e zene No usa máscara Bem rir a lá atividade Não é importante Lússia da Nedeit Governo Moche Decide e taca ponto Entrada Sira Nessan Porto Aeroporto Na fronteira terrestre Rússia prevê Cidadão estrangeiro Rucinação afetada Sira Tama Timor Mãe bem Afonho Tia periódico Estado Emergência Fulantolo Governo Lá de Sira Tão extensão Estado Emergência Tamba Timor-Leste Se deu que exista Caso positivo Fão Bacoronavírus Nunei Timor-Leste Declara Recuperado Ona Ou se surto Covid-19 Além de Nê Caso positivo Bacoronavírus E a Raiketan Nusa Tengara Timor Começa menos Nunei Governo República Indonésia Decide Loquefale Fronteira Terrestre Mãe bem Rússia parte Timor-Leste Fronteira Terrestre Se é lo que é Semana Ida Dala Ida Tua ministro Defesa No Segurança Filmino Paixão Mas que fronteira Loqueona Semana Ida Dala Ida Mãe bem Baema Sernibetama Rússia Fronteira Maira Ilaran Tem que reta a autorização Rússia Sefi Governo Mãe É maligro Se é primeiro-ministro Atá Mas Mãe Tem que simul Mas nem Mãe Tem que estar Na quarentena Agora depois Nem aqui tem Então que decisão Raluçar Decreto O governo Ninho Ou decreto Presidente Ninho Raluçar Antes Ex-ministra Educação Juventude No Desporto Dulce Desajuste Informa Mas que filona Para a situação Normal Mas bem Na fato Incumpre Regra Sira Que na Bfosayona O Ministério Saúde Na Organização Mundial Saúde Adjunto Diretor Escola 12 de novembro Câncius Eluhateten Escola Preparado Não mantém Cumpre Regra Sinebe Iona Durante Estado Emergência Onde Prevene Surto Covid-19 Dizem Cumpre Dezim Dezim Dizim 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 A regra é ir à distância, usar a máscara, facilitar o bebê, e a regra é a regra, morrer e a regra é a regra. O Departamento de Recursos Humanos acompanha líder, Zé Rosina da Silva, mas que a situação normal rica sona, mas que a regra é a regra, e a regra é a regra. A regra é a regra, e a regra é a regra. A regra,Firmeho, é a regra é a regra é a regra. para não terhapos. Se a situação normal, não se torna a situação. Para que eu não tenha medo. Eu tenho um problema para mim. Eu tenho um problema para mim. Mas que eu tenho um problema. Quando eu tenho um companheiro, eu tenho um trabalho para o Estado de Saúde. Eu tenho um problema para mim. que moram no perigo, mas que é o estado de emergência, mas moram no mundo, se iram. Nenhum, o Estado tem que publicar o povo roto, que moram no mundo, para o povo roto manter a disciplina. Diretora-Geral Prestação Saúde, Ministério da Saúde, no atual Porto Vó Centro Integrado Gestão de Crise, que moram no perigo, mas que o estado de emergência para a Matauna, mas que se aplicam a regressão de saúde na Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde, inclui o controle de controlo e a ponto de entrada de saúde, como evita a transmissão do Covid-19. Odete, moram no perigo, mas que o estado de emergência para a Matauna, mas que o estado de emergência para a Matauna, mas que o estado de emergência para a Matauna, que cumprem o regulamento na minha filha, no qual se refere a Bela Hadoukã. A Bela Hadoukã tem que fazer o teste e a Bela Hadoukã controla a Bela e a transmissão, a comunidade ou a transmissão local. Estado, emergência, Bela Ramata, mas Covid, na Bela Hadoukã, existe. A Bela Hadoukã, Ministério da Saúde, Organização da Saúde Mundial, Estado, Governo, na Bela Hadoukã, apela para o cidadão roto. A Bela Hadoukã tem que ter consciência a Bela Hadoukãã. A Bela Hadoukãã, a Bela Hadoukãã, as medidas importantes na Bela Hadoukã têm que ter. Se a Bela Hadoukãã os resultados e a Bela Hadoukãã usam medidas que não podem ser a Bela Hadoukãã. A Bela Hadoukãã, a Bela Hadoukãã preve que Sine, a Bela Hadoukã, para a Bela Hadoukã, para a família e para a nossa comunidade. Nós temos que fazer a autoridade e os líderes locais que também podem ser a lei que está legalmente e estamos na fronteira do aeroporto ilegalmente. Nós temos que fazer isso. Nós temos que apelar para a comunidade e a autoridade local que devem ser desconhecido e também podem ser na área. Nós temos que fazer a segurança, a polícia e a nossa saúde profissional. A saúde, o INSA e a tabela contêm em maçanete, tal, sir, refata em isolamento, tal, sir, refata em carantina, até não nem a tabela de controle de agrícola. Ter observação gemênia, terreno, ratudo, negociante, comprador, motorista, transporte público, no privado, inclui em malauem, continua, usa máscara. Entretanto, supermercado, quiosque, igreja, escola público, no privado, a Riracnebe existe, continua, facilita, bem, rocebão. Rodihalo, prevenção, basurto, Covid-19.